Boa noite. Seja bem-vindo ao Congresso Brasil Paralelo, nessa noite tão especial em que lançamos o nosso último episódio, Impeachment, do apogeu à queda. Antes de começar, eu tenho uma informação muito importante para você. Como já deve saber, não aceitamos e nunca vamos aceitar dinheiro público. Somos uma iniciativa com 100% do capital próprio. Isso é o que garante a nossa liberdade e independência na hora de produzir o conteúdo. Há poucos meses atrás, lançamos o nosso primeiro capítulo, que dava início a uma série de cinco episódios, totalmente gratuitos. Eles foram vistos por mais de um milhão de pessoas, tornando-se o maior congresso online do país. Acontece que apostamos em construir isso junto com o povo brasileiro, propondo que fundassem conosco a primeira mídia independente do Brasil. São aulas com grandes especialistas, abordando e aprofundando os temas mais relevantes da atualidade. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos milhares de fundadores que aceitaram esse desafio e possibilitaram o futuro de um grande projeto. Um Brasil paralelo é uma realidade. E em 2017 será grandioso. E graças a você, repleto de grandes novidades. Obrigado. A grande notícia é que essas vagas que eram limitadas, após o sucesso da primeira etapa do projeto, nos estruturamos para receber novos membros fundadores, que terão acesso, por tempo limitado, ao preço promocional anterior, a mais 20 palestras extras, além das 68 que já tinham disponíveis, e acesso ao grupo fechado de discussão da Brasil Paralelo. Convido você para solidificar essa aliança. Não podemos retroceder. Contamos com você para o sucesso dessa segunda etapa. Eu tenho certeza que esse conhecimento mudará a sua vida, assim como mudou as nossas. É chegada a hora de cumprirmos a nossa missão. Fique agora com o último episódio e faça parte do Brasil Paralelo. Até breve. O que estava em jogo nas últimas décadas era muito mais do que o governo de um país. Era uma grande e audaciosa ideia. Um novo sistema de poder. Uma agenda internacional em que diversas nações se reuniriam em torno de uma única grande cauda. Fundar um novo governo continental. Uma nova economia. Uma nova pátria. A pátria grande. Durante mais de 20 anos, esse plano foi colocado em prática diante dos nossos olhos. Por que não percebemos? De aqui dobbiamo portar fora a pele. Senza piegare a schiena. Vuoi continuare a lavorare ancora per o partido? Certo. La galera ci fa stare sempre insieme, eh? Milano. E adesso tu. Ce l'hanno proprio rotti, eh? Tu si Enrico, nato a Brescia nel 1898, giornalista. Condannato a danni 13 per reconstituzione del Partito Comunista. Irreducibilmente avverso al regime e alle instituzioni. Di animo perverso. Capace di ogni indegnità e di ogni infamia. Por quase toda a história da república, o Brasil foi governado por poderes autoritários. Ou por representantes de velhas oligarquias formadas por famílias que concentravam um grande poder econômico. A promiscuidade das relações entre as famílias e o Estado foram transformando o nosso capitalismo em um sistema patrimonialista. E nossa política em grandes trocas de favores. No patrimonialismo brasileiro, as grandes empresas são quase sempre sócias do Estado. O único cliente que pode remunerá-las à altura dos serviços que prestam. Por isso, elas acabam se incorporando ao estamento burocrático. De que falava o antigo sociólogo brasileiro, Raimundo Faoro. O Raimundo Faoro foi um dos fundadores do PT. E ele tinha a teoria de que no Brasil a luta de classes não é entre proletários e burgueses. É entre o povo e o que ele chamava de estamento burocrático. Os donos do Estado. Os caras que se apropriam da máquina estatal e a usam para a sua família, para o seu partido, para os seus amigos, etc. E precisava quebrar o estamento burocrático. E o PT falou, boa ideia, vamos fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, eles estavam intoxicados de António Gramsci. E o António Gramsci ensinava o seguinte. Nós temos que tomar o poder mediante infiltração, ocupação de espaço, revolução cultural. Então, infiltrando aqui, infiltrando ali, ocupando espaço, eles ocuparam o Estado inteiro e eles viraram o estamento burocrático. Você está entendendo? E, portanto, viraram o telhado de vidro. Mas a história que queremos contar só começa a se revelar no início da Guerra Fria. O momento em que o movimento comunista passava pelo seu auge de organização no mundo. Inclusive no Brasil. A penetração da ideologia comunista nos quartéis e nos discursos políticos da época, junto com a articulação dos guerrilheiros espalhados pelo Brasil e pela América Latina, ameaçava um golpe revolucionário contra a República. As Forças Armadas Brasileiras, com amplo apoio da sociedade civil, que se organizou em mais de 40 marchas espalhadas pelo território brasileiro e com milhões de pessoas nas ruas, acabam tomando poder no que hoje é conhecido como o Golpe de 1964 ou a Contra-Revolução de 1964. O Brasil já tinha passado por outras intervenções militares na época. A grande diferença dessa vez foi que os militares não agiram apenas para impedir um golpe, mas assumiram por 20 anos a execução do governo para si, acabando com o processo de voto direto para a presidência no período que ficou conhecido como o regime militar. Durante o regime militar, enquanto alguns grupos estalinistas, inspirados na Revolução Cubana, partiram para a luta armada com o apoio institucional de Cuba e do Serviço Secreto Soviético, outros grupos de esquerda começavam a seguir as novas diretrizes da Internacional Comunista, que agora tinha como foco principal travar uma batalha silenciosa no âmbito cultural. Você veja, em 1964, o pessoal comunista, que tinha caído do cavalo, decidiram falar, peraí, algum erro nós cometemos agora, nós temos que estudar o negócio para ver o que é. E começaram a ler o tal do Antônio Gramsci. E aos poucos foram mudando a estratégia e adotando as vias estratégicas que acabaram levando os comunistas, primeiro, a ter hegemonia cultural, não intelectual, já não tem mais, mas hegemonia cultural ainda tem. E, por fim, a conquistar o governo. Ao longo do processo, durou 40, 50 anos. Os métodos de Gramsci preconizavam a infiltração generalizada e a ocupação dos espaços nos meios artísticos, centros universitários e na mídia, com o objetivo de, aos poucos, criar uma hegemonia de pensamento. Então, quer dizer, o governo militar não entendia nada do que estava se passando. O que os comunistas estavam fazendo, eles estavam perseguindo os comunistas lá no meio do mato e os comunistas tomando as escolas. Você vê, dois sinais de estupidez do governo militar. Primeiro, criou a sindicalização obrigatória dos jornalistas. Quem fez a campanha sindical? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá e eu ajudei. Então, o partido sindicalizou todo mundo e já fechou todo mundo. Então, ao fim da campanha de sindicalização, o partido tinha o cadastro total dos jornalistas do país, sabendo quais poderiam ser colaboradores, quais não, etc, etc. Nos anos seguintes, em todos os sindicatos jornalistas do país, quem mandava? O Partido Comunista. A hegemonia consistia no controle do imaginário popular e da cultura, de modo a fazer do partido o poder onipresente e invisível, para que as pessoas passassem a raciocinar nos termos da linguagem socialista, sem que se dessem conta. Enquanto a direita política brasileira terceirizava o combate dos seus inimigos aos militares, a implementação do esquema gramixista foi obtendo sucesso no Brasil, de um modo que nunca tinha obtido em qualquer outro país do mundo. A própria penetração da ideologia comunista dentro da igreja foi um catalisador desse processo. A teologia da libertação, uma forma de subversão religiosa fomentada pela KGB na América Latina, promovia o casamento perfeito entre o marxismo e o cristianismo. Uma ameaça deliberadamente concebida para minar a igreja e desestabilizar o ocidente por meio da subordinação da igreja a uma ideologia política ateísta. Em 1979, Lula, o então líder do movimento sindical em São Paulo, organizava suas greves em reuniões secretas dentro da igreja de Frei Betto, um dos principais expoentes da teologia da libertação, que viria a se tornar um dos principais mentores de Lula no futuro. Que história de religião é essa? O que essas religiões estão fazendo é dar argumentos teológicos e bíblicos para sustentar tudo quanto é sacanagem. É uma imitação histérica de linguajar teológico, bíblico, em razão do que existe de mais baixo no ser humano. No dia 28 de agosto de 1979, ainda durante o regime militar, o então presidente João Figueiredo proclama a lei da anistia, o que acelera o retorno de antigos guerrilheiros exilados e outros grupos mais radicais ao Brasil. Em 1980, nascia o Partido dos Trabalhadores. Fruto da fusão entre o movimento sindical, a esquerda gramixista, guerrilheiros que retornavam do exílio e dissetores da igreja que viam em Lula o ponto de convergência entre todas essas correntes. O modo comuno petista de pensar já havia se tornado tão habitual e natural entre as classes falantes do país que os liberais e conservadores inimigos potenciais dessa corrente abdicaram de todo o seu discurso próprio e para se fazer entender tinham de falar na linguagem do adversário, reforçando ainda mais a hegemonia ideológica. Nós levamos publicidade para mais de 8 mil veículos de comunicação quando antigamente se contentava em distribuir entre meia dúzia que se auto-intitulava a Impressa Nacional. E eles dominavam então a grande mídia e ao mesmo tempo dominavam a mídia nanica alternativa, fazendo de conta que estavam contra a grande mídia, que eram eles mesmos, meu Deus do céu. Estou falando, esse negócio de raciocinar por duas vias, isso é característica comunista. Você está combatendo um lado aqui e você não está vendo o outro. Com isso eles fazem de trouxa, liberal, conservador, todo mundo. E continuam fazendo. No processo de redemocratização em 1985, toda a política da direita havia desaparecido do cenário público, deixando o campo livre para a concorrência exclusiva entre frações da esquerda, separadas apenas pela disputa de cargos. Você sabe que Augusto Conte era contra a política. Ele achava que as questões têm que ser resolvidas por técnicos e cientistas, sem o debate ideológico. E os milínguas acreditavam nisso. Por quê? Eram positivistas desde o tempo do Império. Sobrou essa mentalidade positivista na cabeça de pessoas que nem sabem quem é Augusto Conte. Você pega todas as generalidades, quantos leram Augusto Conte? Nenhum, mas sobrou. Então, com essa mentalidade tecnocrática positivista, eles achavam que tinha que reprimir toda a atividade política e transformaram os políticos em simples office voice. Ora, enquanto isso, a esquerda estava se organizando, se fortalecendo e entrando num autoexame muito profundo. Os debates que eles tiveram em 64, 65, a respeito dos seus próprios erros históricos, etc., foi uma coisa muito séria. Ainda no final da década de 80, o sistema soviético começava a dar sinais de esgotamento. A renúncia de Mikhail Gorbachev é o fim definitivo da União Soviética. A bandeira vermelha com a foice e o martelo era retirada do Kremlin. Enquanto crescia o consenso de que o modelo econômico do socialismo era falho, uma nova corrente de esquerda se expandia pelo mundo. A famosa social-democracia, que no Brasil passou a ser representado pelo PSDB, partido que abrigava os socialistas fabianos, uma esquerda menos radical, que acreditava na revolução por meio de sucessivas intervenções políticas e pelo aumento da burocracia estatal. A partir de então, a política brasileira passa a ser protagonizada por esses três partidos. O PT, de origem comunista, o PMDB, representante maior do estamento burocrático, e o PSDB. Todo esse caldo ideológico seria condensado na oitava Constituição do Brasil, em 1988. Agora, com a nova Constituição estabelecida, a esquerda tinha a chave para dar o seu grande passo, lançando em 1989, pelo PT, o ex-líder sindical Lula à campanha presidencial. Dia 17, não tenha medo de ser feliz. A campanha com o slogan sem medo de ser feliz não previu o impacto e o descrédito do socialismo frente à população. No mesmo ano em que cai o muro de Berlim, a vitória das eleições presidenciais no país foi para o candidato da oposição a Lula, Fernando Collor de Mello. A esquerda percebe a derrota como parte de um processo em que a população ainda não estava pronta para receber o socialismo. Era preciso uma nova instituição que desse impulso a um planejamento ainda maior. Com esse objetivo, o ex-candidato Lula procura o ditador cubano Fidel Castro e fundo o Foro de São Paulo, organização latino-americana que guiaria a tomada do poder pela esquerda por meio de alianças, financiamento e planejamento central. O plano do Foro de São Paulo era o docioso. Financiar a corrosão das instituições, fomentar as militâncias da esquerda, eleger presidentes em todos os países da América Latina e fundar a Pátria Grande, transformando todo o continente na nova força comunista do planeta. E eu quero, companheiro da direção do Foro de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cocita chamada Foro de São Paulo. Nessa operação, o Brasil exercia não somente a função de centro decisório estratégico, mas o provedor de recursos para os governos e movimentos comunistas falidos. Com toda essa estrutura criada com o controle total da narrativa política do país, ficaria fácil para a esquerda levantar a sua militância contra o então presidente Collor, que sofre o primeiro processo de impeachment da nova república, sob acusações de irregularidades na sua campanha. Nos anos seguintes, a política nacional foi marcada pelo protagonismo da oposição petista, que era a força mais ativa nas campanhas que sensibilizaram o povo para o fenômeno de corrupção entre os políticos, levantando para si a bandeira da moralidade e ética na política. para a grande parte da população brasileira, que nunca foi petista de formação, certo? Mas que embarcou no produto que o PT vendia. Que produto era esse? Pós-ditadura, justiça social, transparência na gestão, portanto, um Brasil completamente diferente, digamos assim, dos grandes coronéis em geral. Enquanto isso, o Foro de São Paulo, ao longo da próxima década, elegeria os presidentes e atuaria direto nas políticas internas dos países Uruguai, Nicarágua, Venezuela, Bolívia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Equador e Brasil. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso assume o governo brasileiro, sendo eleito pelo PSDB. Começava a implementação da ideologia socialista fabiana por meio de um programa de fomentação de ONGs, abrindo a educação brasileira para a intervenção da ONU e crescendo os investimentos em movimentos sociais como o CUT, UNE e MST. FHC estabilizou a economia com o Plano Real e o tripé macroeconômico baseado em câmbio flutuante, meta de inflação e meta fiscal. A estratégia de eleger Fernando Henrique e ter o PSDB nas eleições ficou conhecida como a Estratégia das Tesouras. Traçando uma falsa oposição ao PT, o povo tinha a ilusão de ter duas opções de votos diferentes quando na verdade tratava-se da disputa de cargos para aplicar a mesma ideologia. Naquela hora, tá certo, o brasileiro imaginava mais um jogo, tá certo, entre oposição e governo. E não se aprofundava ou ele não buscava maiores argumentos ou conhecimento dos fatos. Nós pegamos FHC, todo mundo, FHC e Lula são inimigos, mentira, são amigos. FHC é um fabianista que começou a implantar o comunismo no Brasil, apoiado pelo Lula. Lula continuou. por que você acha que marxista e comunista estuda dialética? Dialética é a arte de você pensar duas coisas ao mesmo tempo, nunca uma só. Então, quando se cria o PT e PSDB, já foi com essa ideia. O Lula sintetizou isto há muitos anos atrás, quando ele disse eu e o José Serra inauguramos uma nova modalidade de política. Qual é a nova modalidade de política? Nós dividimos o território, você governa um pouco, eu governo um pouco, mas é sempre nós. Não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? Em 2002, o PT entende que a população está finalmente preparada para receber o partido no poder e investe pesado em marketing por meio do publicitário e chefe de campanha Duda Mendonça, que acabaria sendo preso no futuro por receber propina. Um, dois, três, três! Lula! Todo mundo quer ir! Lula! Tá? Igual o outro, eu acho que o seguinte fica mais sincronizado, porque a música um vai adiante e o outro vai atrasado. Bota o L, é o L, tá? Igual o L. A estratégia foi vitoriosa e elegeu Lula com 61% dos votos. O próprio Fernando Henrique Cardoso, em entrevistas concedidas ao deixar o governo, enaltece a alegria de passar o cargo para Lula. janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. No Palácio do Planalto, uma cena que o país esperou por 40 anos. Um presidente eleito pelo povo passa a faixa a um sucessor eleito pelo povo. Depois de 8 anos na presidência, Fernando Henrique Cardoso diz que quase chorou de emoção ao passar o cargo a Lula. O Jornal Nacional mostra todos os detalhes da posse, a nomeação oficial do Ministério, as autoridades estrangeiras que vieram, os novos nomes da economia e a quarta-feira em que a democracia brasileira foi celebrada numa imensa festa popular na capital. O PT se elegeu graças a um discurso da ética, da moralidade, da defesa dos pobres, da defesa dos mais humildes, do fim das desigualdades sociais, etc. E também com a saturação que havia no sistema político anterior. Antes era o PSDB, mas também junto com o PMDB, todos os partidos tradicionais. O PT entrou com essa mensagem, dizendo que era melhor do que todos os outros partidos. Quer dizer, a partir daí também você tem um outro fenômeno curioso que é o que eu chamo de construção de uma narrativa excludente sobre o Brasil. Quer dizer, a ideia do que nunca antes nesse país, a ideia que antes e depois, como se o país tivesse começado em 2003, essa narrativa ideológica de que, bom, nós somos os puros e a sociedade é impura. A campanha dessa vez foi neutra e tranquilizadora, tentando eliminar a ideia de que o governo seria socialista e se colocando como aliado do mercado e do progresso. Para que isso fosse possível, o PT traçou uma série de alianças com o estamento burocrático e com demais partidos para conseguir chegar ao poder, prometendo para a esquerda que uma vez lá faria o que chamavam de giro à esquerda, isto é, livrar-se das alianças para poder seguir com a agenda estabelecida no foro de São Paulo. O Lula, no começo, foi bastante cauteloso porque ele já tinha perdido três eleições anteriormente, com programas tipicamente de esquerda, fez uma aliança com o grande capital, a burguesia, convidou um vice-presidente, um grande industrial mineiro e preservou as políticas que eles detestavam, as chamadas políticas neoliberais. Ele se beneficiou, por um lado, justamente pela estabilização da política macroeconômica criada pelos dois governos do Fernando Henrique Cardoso, aliás, desde que ele era ministro da Fazenda em 93, que ele estabilizou o Brasil pelo Plano Real, depois o novo ajuste em 99, o regime de flutuação cambial, de responsabilidade fiscal, tudo isso criou as condições para que o Brasil crescesse. O segundo fator foi o crescimento extraordinário da economia mundial, desde antes do primeiro choque do petróleo, em 1973, a economia mundial não crescia tanto quanto cresceu na primeira década do milênio, nos anos 2000, e, sobretudo, o fator China, que foi extremamente relevante para o Brasil. Vamos ser muito claros, o Lula não tem nenhum mérito nisso, nem pelo crescimento do Brasil, nem pelo afluxo de dólar. Quem exporta são os exportadores, é a China que compra, e não o Brasil que vende, certo? Então, ele não fez nada, ele apenas não chutou o pau da barraca. E o PT acreditou que a China continuaria com a sua presença no mercado para sempre e que os cofres do governo continuariam engordando para atender as mais desgabaritadas fantasias que transformaram o Lula em uma espécie de apresentador de programa de auditório mundial, onde saia a distribuir dinheiro. foi nessa esteira que veio a Copa do Mundo, foi nessa esteira que vieram os Jogos Olímpicos para o Brasil, numa gastança irresponsável. E, ao mesmo tempo, essa quantidade de dinheiro foi extremamente sedutora para a quadrilha já existente no Congresso Nacional, que conseguiu se organizar em cima de importâncias e volumes fabulosos. no mesmo ano, começam a ser desvendadas uma série de escândalos que acompanhariam os 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. O assassinato do prefeito Celso Daniel na cidade de Santo André foi frequentemente apontado e ligado com uma parte do esquema de corrupção do Partido. Eu tenho medo. Nós estamos falando com gente muito graúda. Não tem histórico de violência. Celso Daniel. Você acha que é do time deles? Até 2002, as fontes de financiamento do PT eram o bicho, o lixo e o transporte coletivo. Daí está Celso Daniel. É, talvez, o grande emblema desse tipo de financiamento que eles podiam obter. E, claro, eu ouvi do irmão do Celso Daniel do João. Enquanto o Celso imaginava que o dinheiro que saía lá de Santo André era para a causa, Lula, PT e tal, Dirceu, ok, ele se revoltou e, na minha opinião, por isso morreu, porque ele tentou assustar quando ele se deu conta de que pessoas físicas estavam se beneficiando daquele recurso, e não estava mais indo para a causa. E essa foi uma das grandes razões das discordâncias entre o João Daniel e o seu irmão e, no pós-episódio, a saída do João Daniel com a sua família que ele me disse pessoalmente que ele iria embora do Brasil porque tinha medo de ser morto. Como, bom, tem uma sucessão de mortes que envolvem o Celso Daniel inexplicáveis. Ocorreram sete assassinatos ligados a Celso Daniel, incluindo o médico legista, o sequestrador, o investigador da polícia, o agente funerário, o garçom e demais testemunhas. Com o caso de Celso Daniel abafado, o plano do partido continuava a executar o giro à esquerda, de forma a depender cada vez menos do apoio político e das alianças com os demais partidos. É por razões políticas. Construíram durante anos uma política de conciliação com a direita, construíram durante anos uma política de conciliação com o grande capital, construíram durante anos uma política que privilegiava a luta institucional e criaram uma armadilha da qual não conseguiremos sair a não ser rompendo com essa política. Portanto, adotando uma outra estratégia e é muito difícil adotar uma outra estratégia, não é fácil. E reconhecer essa necessidade de fazer o giro é muito complexo. Para progredir o plano, Lula precisava que suas medidas, ideias e intenções fossem aprovadas no Congresso, sem as dificuldades da guerra política. A aliança entre o PT e os outros partidos prejudicavam os planos da Cúpula do Foro de São Paulo pelos constantes conflitos de interesse entre os representantes dos diversos partidos. Para prosseguir, era importante que uma das primeiras medidas fosse trocar as alianças de poder político para as alianças de poder financeiro. O PT tinha esse problema do financiamento que eles queriam resolver, tinha como, queria ter fontes de financiamento onde ele não dependesse do empresariado. Então aí se justifica todo o sistema de roubalheira que eles montaram, essa organização criminosa, porque fazia, é parte da lógica, eles são contra o sistema capitalista, eles são contra o sistema de livre empresa, eles são contra a acumulação de capital, todos esses conceitos que são fundamentais para a humanidade, para o progresso da humanidade. Então eles não têm problema nenhum de fazer parasitismo disso, eles não têm nem problema ético, nem moral com isso, isso para eles é lógico, nós temos uma revolução para fazer, então vão tomar o dinheiro desses capitalistas aí, é assim que eles pensam. pode ser essa pessoa, pode ser um duro, mas a verdade é essa. E aí todo o esquema do mensalão, o esquema do petrolão, que é tudo a mesma lógica, e vai no DENIT, a mesma coisa, onde quiser, pode ir aonde quiser, na área pública, no período que eles ficam no poder, é tudo a mesma coisa. Ah, o argumento, ah, mas a corrupção sempre existiu, ok, mas organizado, disciplinado, metodologicamente feito, criteriosamente organizada, e comandada com mão de ferro, ah, ah, só no governo deles. A tentativa baseava-se em comprar o apoio com dinheiro, tanto com os partidos, como individualmente com cada político. Dessa forma, não precisavam mais ter alianças concretas, muito menos ideológicas, para conseguir governar com o partido. Um dos primeiros partidos envolvidos com o esquema foi o PTB. Seu então presidente, Roberto Jefferson, negociou aliança com o PT nas capitais para as eleições de 2004. Em troca, o PT ajudaria financeiramente o PTB. O PTB fez um acordo com o PT, para haver ou apoio branco, ou não haver confronto nas capitais que o PTB tivesse candidato ao prefeito com os do PT. E esse acordo custava 20 milhões de reais. Ao ser denunciado no envolvimento de um escândalo de corrupção envolvendo os Correios em fraudes de licitações e desvios de dinheiro público, Jefferson admitiu que ajuda a incluir a 4 milhões de dólares não declarados à justiça eleitoral. Também denunciou na CPI as práticas de compra dos deputados federais da base aliada no governo federal pelo partido que era tido como o oficial, o PT. a prática ganhou o nome de Mensalão. Eu me lembro que de 2003 até 2005, eu não quero errar o número, porque faz tempo que isso aconteceu, mas eu acho que foi uns 140 parlamentares que trocaram de partido 230 vezes. Era um tal de tira a camiseta e bota a camiseta, tira a camiseta e bota a camiseta, que ele só foi entender as razões lá no Mensalão. Por que que estava acontecendo aquele tira a camiseta e o cara um dia corintiano, outro dia colorado, outro dia livre agremista, o dia livre palmeiro. Teve cara que trocou de partido cinco vezes numa semana. Cinco partidos diferentes numa semana. Lula percorreu todas as mídias afirmando que não sabia de nada. O que eu acho é que não houve Mensalão. O que eu acho, cara, eu também não vou ficar aqui. Entretanto, abundavam depoimentos, delações e testemunhas do caso, incluindo seu amigo e na época presidente do Uruguai, José Mujica, que em seu livro Uma Ovelha Negra no Poder revelou que Lula afirmava para ele que o Mensalão era a única forma de governo viável no Brasil. Então, essa sempre foi a origem do PT, a origem do sindicalismo, aquele sindicalismo retrógrado do ABC paulista, aquele processo de extortir, de roubar, de matar, como nós assistimos hoje, também acontecendo com aqueles membros do PT que reagem às suas orientações. Enfim, esse processo veio, chega até um Mensalão. O Mensalão nada mais era do que aquela prática que eles tinham de extorquir, pagar e ter o resultado no momento da votação. Isso foi um escândalo, mas a prevalência da popularidade do Lula em relação ao momento político que estava vivendo, ele conseguiu superar todos aqueles fatos. Houve uma, eu diria a você, uma incapacidade da classe política ou até uma limitação da classe política. Poucos tinham coragem de se arvorar contra o ex-presidente Lula e, na maioria das vezes, eles preferiam ali silenciar sobre o fato. O escândalo de corrupção já eram enormes em 2005. O problema é que, dessa vez, os militantes que tiraram Collor do poder em 1991 por um Fiat Elba estavam do lado do partido. As instituições estavam aparelhadas e o controle da narrativa por meio da mídia, o sistema de ensino da blog-esfera se deu mais forte do que o escândalo. Lula ficou, de fato, como um homem que não sabia de nada e, em 2006, foi reeleito com 60% dos votos, tendo João Santana como chefe de campanha, que também seria preso no futuro. O projeto da Pátria Grande agora estava em curso a todo vapor. Agora, a agenda do Foro de São Paulo tinha seu fundador na linha de frente da execução do Grande Plano. O Brasil seria o país que financiaria o projeto, junto com seus companheiros do Foro da América Latina, começa o plano de financiar empréstimos, alianças e políticas de relações externas completamente diferentes das anteriores. se afastando dos países de economia forte como os Estados Unidos e aproximando-se de países parceiros de ideologia como Bolívia e Venezuela. Quando o Brasil se aproxima de Cuba, Irã, países que são totalmente antidemocráticos, ditaduras totalitárias, o Brasil dá um sinal contrário para o mundo. Ele mostra para o mundo que talvez a gente não seja tão democrático assim. Então, é muito ruim para a imagem do Brasil. Mostra e gera uma desconfiança. No ano de 2008, quando o mundo passa por uma forte crise frente ao crash da Bolsa de Valores, que significou o colapso de toda a economia mundial, mais uma vez populista, o presidente foi à mídia dizer que o Brasil não sofreria nenhum impacto. Nosso sistema bancário estava e está saudável. Aproveitou o momento para fortalecer as políticas de esquerda intervencionistas e inflamando o círculo de desenvolvimento que planejava para sua sucessora Dilma Rousseff. É a oportunidade perfeita para inflar a economia por meio do sacrifício do que foi conquistado por anos de economia estável pelo cenário mundial e pelo tripé macroeconômico vigente anteriormente no Brasil. Foram concedidos crédito fácil, multiplicado recursos empresariais por meio do BNDES, elevando empresários escolhidos e parceiros do partido ao modelo de sucesso apresentados na grande mídia, que prometiam o Brasil como o país do futuro. Lula foi gastando, navegou em commodities, uma situação favorável, criou condições de consumo gigantesca, estava todo mundo feliz comprando televisão e eu comprando carro, então parecia que estava tudo bem. O problema é que tudo era uma grande bolha de populismo e irresponsabilidade fiscal que estava sendo usada para ter a confiança e fidelidade do público tão prometida à esquerda de origem. A crise chegaria, os empresários amigos do partido acabariam presos e os políticos denunciados. Em 2010, Lula consegue eleger sua sucessora Dilma Rousseff. O governo da presidente Dilma foi a coisa mais desastrada que se pode conceber. Ela faz lembrar um GPS desregulado, desse que manda o sujeito para o lado errado, joga na buraqueira, põe na contramão, faz pagar a multa, joga o carro no acostamento. É assim que nós estamos sendo governados por essa senhora que não tem a menor condição. Infelizmente, a gente fez muita coisa errada e o que a gente consertou na estabilidade macroeconômica do Real com o Fernando Henrique Cardoso começou a ser erodido no primeiro governo Lula e depois foi exacerbado no final do seu segundo mandato e sobretudo pela Madame Passadena que finalmente destruiu a economia do Brasil por uma série de políticas econômicas erradas que combinam esse estalinismo industrial de fechamento do mercado com um keynesianismo de botequim, um keynesianismo de bêbados que só aprendeu conceitos muito rústicos de política econômica e que conseguiram gastar mais e fazer menos investimento infelizmente o BNDES que importou 200 ou 300 bilhões de reais do tesouro muita coisa feita inclusive ilegalmente com maquiagem contábil ele conseguiu produzir uma queda na taxa de investimento e uma perda do dinamismo e da competitividade externa das empresas brasileiras foi muito triste essa fase de retrocesso institucional econômico no Brasil esse é um período marcado por desconfiança do mercado tanto pela crise estabelecida como pelos indícios de que Dilma não melhoraria em nada as políticas que o governo vinha adotando frente ao mercado parecendo estar mais à esquerda do que seu antecessor em meados de 2013 houve um acontecimento que mudaria para sempre as estratégias de ambos os lados 2013 quando o povo começou a ir às ruas incitado num primeiro momento pela esquerda pela esquerda ligada ao pessoal isso é que é curioso aquilo foi um início quer dizer estes movimentos de esquerda de extrema esquerda barulhentos agressivos eles tiveram um papel lá no início quando eles iam para as ruas lutar por passagem de graça porque essa foi a ideia inicial lá em 2013 lutar pelo transporte público e gratuito mas fugiu o controle as pessoas começaram a ir para as ruas com os cartazes com as mais variadas demandas possíveis e imagináveis a mídia se rende e passa a cobrir intensamente todas as manifestações que estão ocorrendo a forte presença de black blocs e anarquismo das manifestações começa a fomentar a ideia na esquerda de que estavam diante de uma grande oportunidade incentivar as manifestações para propor uma solução na nova constituinte uma reforma política que seria responsável de garantir a manutenção do poder para os seus representantes o movimento estava começando a pegar do MPL isso foi na quinta-feira antes da grande segunda-feira lá que se não me engano talvez tenha sido a segunda-feira era dia 17 16 de junho a quinta-feira era 12 13 de junho por aí e bom a entrevista foi feita e a equipe estava saindo daqui e foi para a consolação para fazer a entrevista e a menina que fez a entrevista foi uma jornalista da Folha minha amiga conheço já fiz muita coisa com ela chamada Juliana Valoni que foi a menina que levou a bala de borracha no olho naquele dia naquele dia ela saiu daqui ela foi para a consolação para cobrir a manifestação do movimento passe livre infelizmente aconteceu aquela desgraça com ela a polícia ela está super bem a polícia ainda hoje um pouco menos ruim mas ainda sem entender que grande parte desses movimentos de esquerda eles fazem porque eles querem a violência no sentido do ganho simbólico e bom aí na sexta-feira eu lembro muito bem a Folha fez uma primeira página enorme sobre a violência policial com fotos da Juliana e de outros casos e tal isso foi sexta na segunda-feira teve aquele movimento gigantesco quando cria volume e o povo vai para a rua o povo que eu digo as pessoas classe média já fora desse âmbito da militância da esquerda do movimento passe livre fora do ex quando o povo se une as manifestações de rua em 2013 a esquerda tenta dar um passo adiante e aí ela tenta dar um passo adiante com uma frase que é célebre não é só por 20 centavos quando a esquerda fala não é só por 20 centavos o que elas jogaram no âmago e no imaginário que é o que o Olavo às vezes falava o que foi para o imaginário das pessoas quando a esquerda fala assim não é só por 20 centavos o imaginário das pessoas isso estava reprimido nela nos 13 anos então se não é só por 20 centavos é pela corrupção o que aconteceu com o movimento foi que ele saiu da mão do MPL movimento passe livre perdeu a conotação de ser um movimento de esquerda começou a aparecer pautas contra a corrupção e a pauta contra a corrupção nunca foi a pauta da esquerda nunca foi a pauta da esquerda a esquerda sempre achou que a pauta da corrupção era coisa de pequeno burguês por razão simples o próprio Marx achava isso certo então o movimento ele foi se descaracterizando ele nasceu de um ímpeto de um mal estar generalizado eu acho não sou eu do início de um sentimento de que a coisa estava desandando no país a história da Copa do Mundo da construção dos estádios de futebol tanto que tinha aquela história do padrão FIFA lembra que foi aparecendo então um sentimento vago generalizado de que o país tinha um desmando generalizado de que a economia estava começando a apresentar problemas e aqueles gastos todos com a Copa do Mundo mas eu acho que o estupim ele é difícil de localizar porque o estupim foi meio irracional mesmo e a partir dali também entram as redes sociais tem um papel fundamental as pessoas começam a se dar conta de que elas não estão sozinhas muitas vezes o cara estava numa repartição num escritório quietinho ali louco para criticar o governo mas ele não sabia se ele podia daqui a pouco ele vê no Facebook que o cara que trabalha com ele com quem ele nunca tinha trocado ideia esse cara faz uma crítica aí ele se sente cacifado para criticar as negociações com o povo a cobertura midiática e as manifestações pegam um porte cada vez maior com novas reivindicações e alguns pontos levantados começam a incentivar a mudança da forma do brasileiro pensar em paralelo às manifestações surge uma força que seria fundamental para todo o processo a Polícia Federal começa a monitorar as conversas do doleiro Carlos Habib Charter o monitoramento das comunicações revelou que o doleiro Alberto Youssef mediante apagamentos feitos por terceiros doou um carro Land Rover Evoque avaliado em mais de 200 mil reais para o ex-diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa Paulo Roberto Costa foi preso e foram cumpridos seis mandatos de busca e apreensão no Rio de Janeiro nessas medidas iniciais mais de 80 mil documentos foram apreendidos pela Polícia Federal além de diversos equipamentos de informática e celulares para analisar todo o material apreendido nas primeiras etapas da investigação e propor acusações o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot designou em abril um grupo de procuradores da República no mês que se seguiu os integrantes dessa força-tarefa chegaram às conclusões que culminaram no oferecimento das primeiras denúncias da Operação Lava Jato a Operação Lava Jato já passa de 36 fases de investigação e foi a responsável por desvendar o maior esquema de corrupção organizado da história do país o juiz Sérgio Moro leva com muita capacidade e com muita inteligência e vai desmontando degrau por degrau e aí sim vai chegando aos fatos concretos que são realmente estarrecedores e como tal vai conseguindo ruir toda essa estrutura que o PT montou para se apoderar do poder o PT aparelhou as estatais e os órgãos públicos para servirem de arrecadadores de dinheiro para o partido para que pudessem comprar apoio no governo e fora dele esse governo não permitiu que tivesse mais corrupção ele protagonizou ele montou projetos de corrupção a diferença entre a corrupção dos últimos 13 anos a corrupção que foi trazida pelo PT montada pelo PT esquematizada pelo PT e o que existia antes é a organização quando a gente fala da corrupção montada por essa esquerda que tomou o poder eu estou falando de uma corrupção como crime organizado em função dos grandes escândalos de corrupção do governo e do despertar político quando a Dilma disputou a reeleição em 2014 foi uma campanha marcada pela polarização política muito forte no país a disputa foi muito acirrada e as pesquisas apontavam a Écio Neves oposição de Dilma como favorito no decorrer da campanha o resultado se inverteu o processo foi tão polarizado que no momento em que a presidente Dilma Rousseff foi eleita surgiram muitas desconfianças sobre o processo eleitoral por ser conduzido por uma empresa venezuelana chamada Smartmatic que manifestantes e formadores de opinião alegaram ser inauditável ela descumpriu a lei orçamentária o ano inteiro e aí quando chegou no final não, vamos fazer um projeto de lei que muda a meta como eu não consegui cumprir a meta durante o ano todo fazer o seguinte nós já estamos em dezembro vai acabar o ano e a meta é anual como foi falado milhares de vezes durante o processo de impeachment de fato a meta fiscal é anual então quando chega no final do ano é só a gente dizer que a meta é aquela que a gente cumpriu e não a outra que nós descumprimos o tempo todo então ótimo então saiu o célebre decreto o PL 36 e a Dilma resolveu fazer um decreto dizendo basicamente o seguinte olha o parlamentar que votar a favor do PL 36 eu vou liberar do orçamento o valor de 783 milhões se não me engano era isso o valor era esse e ela colocou isso num decreto num decreto publicado no diário oficial eu digo meu Deus o que aconteceu ela está prometendo propina está comprando voto descaradamente ninguém faz nada agora no momento em que se mentiu para o governo e essa mentira mentiu para o povo brasileiro na eleição de 2014 em que a presidente Dilma disse que tudo estava bem porque fez pedaladas fiscais essas pedaladas fiscais não, mas não é nada é um empréstimo o empréstimo é proibido não podiam fazer a lei de responsabilidade fiscal proibia a Constituição proibia mas fez não foi nada foram 40 bilhões de reais eles venderam uma coisa e entregaram outra é mais ou menos o seguinte você faz uma compra na internet você está feliz na hora da compra aperta, compra dá o número do cartão mas depois você vê que foi enganado recebeu um tijolo o que o brasileiro recebeu o presidente Dilma falou nós temos a energia mais barata do país ou do mundo nós temos a gasolina mais barata nós temos os juros mais baixos dois dias depois da eleição o que ela fez? subiu juros subiu gasolina e a energia foi para as alturas então assim foi um pega um pega mosca foi um drible e aí as pessoas ficaram revoltadas e ela ganhou por quê? eu estou usando o termo não meu termo do jornal a Folha de São Paulo num ditorial de primeira página quando ele disse que houve um estilionato eleitoral que o Brasil já estava falido ela enganou os eleitores e dizendo que estavam as contas em ordem quando o Brasil estava tão ruim que os primeiros gestos dela depois de eleito foi nós temos que ajustar tudo como é que nós vamos tapar os furos que nós enganamos que não existia para o eleitorado se nós analisarmos o conceito da lei é o seguinte eu só posso ter dinheiro que realmente eu recebi por tributos por administração indireta em estatais que dêem lucro e passo eu não posso tirar dinheiro de banco público e ela tirou não 10 mil reais não 100 mil reais não um milhão de reais bilhões de reais para fingir que as contas estavam em ordem quando já em 2015 a 14 quando ela foi eleita o Brasil já estava falido eu tenho certeza que a inflação está sob controle e ela está inteiramente como os beneficiários recebem dinheiro dos programas sociais pela Caixa o governo federal deve manter junto à instituição financeira uma conta com saldo positivo para que o banco faça seus pagamentos a medida que os pagamentos são feitos o governo deve sistematicamente depositar mais dinheiro nessas contas contudo a partir do último trimestre de 2013 o governo passou a acumular amplas dívidas em seu saldo com a Caixa Econômica Federal a questão é que quando o governo deixe de compensar a Caixa por meio desses depósitos sistemáticos os governos estão maquiando os resultados de suas contas é como você pedir para um amigo pagar uma dívida sua e na hora de contabilizar tudo que você deve não incluir nem o seu amigo nem a dívida original em 2015 a crise que assola o Brasil é a mais forte da história com a economia em gota da água uma presidente sem habilidade política para governabilidade e tendo como oposição 93% da população brasileira uma série de manifestações começam a ocorrer e o surgimento de diversos grupos que reivindicariam mudanças e um milhão de pessoas foram às ruas em 2013 no Brasil e 40 milhões de pessoas mudaram de opinião com relação à aprovação do governo que era o governo já do PT a gente percebeu que ir às ruas tinha um efeito potencial gigantesco e isso só não estava acontecendo por falta de coordenação o movimento ele nasceu justamente com esse objetivo não como simplesmente um movimento antipetista um movimento anticomunista mas como a ideia de se tornar um movimento liberal e levar essas ideias liberais para a rua onde de fato as coisas acontecem e a partir dali transformar o país liberal nós queremos introjetar o liberalismo político e também o liberalismo econômico então nós somos pautados no classicismo do que era o liberalismo político e do que era o liberalismo econômico para que isso comece a influenciar uma base crescente de brasileiros e comece a entender que nós não temos isso apesar de nós acharmos que temos algumas as coisas boas de ambos e nós não temos nada de bom de ambos temos aí um sistema autocrático e que de forma de certa forma é oligarquista premeia oligarquias políticas e premeia oligarquias econômicas no comando da coisa pública e no comando da coisa econômica a banda loca liberal ela surgiu no dia 15 de março de 2015 ela foi um movimento espontâneo orgânico que surgiu de pessoas que se conheceram fazendo as manifestações nas ruas o boom definitivo da internet como formadora de opinião nessa fase é inevitável o povo passa a ter total descrédito nas plataformas de mídia tradicional por uma guerra de narrativas que estava imposta a tentativa da imprensa era de vender a tese que estava sendo criada nos grupos acadêmicos nos centros partidários nos diretórios de partido de que na verdade se tratava de um bando de raivosos fascistas que queriam a volta dos militares para o poder havia assim um grupo de pessoas que gostaria da intervenção militar a volta dos militares ou seja lá o que for sim havia mas era o grupo majoritário não era o grupo majoritário ainda assim o grupo majoritário era vendido como tal tanto é que tanto é que recentemente a Folha de São Paulo ou por meio do UOL que é parte do grupo da Folha fazendo uma retrospectiva ou inclusive fazendo uma reportagem sobre um mini protesto que havia ocorrido em favor do impeachment ainda depois do dia 16 de março a imagem da notícia era intervenção já ali ficou escancarado como esses veículos de comunicação eles têm uma orientação que é uma orientação contrária inclusive àquilo que está corrente na sociedade aos valores correntes na sociedade a mídia fazia questão de tratar as manifestações como algo burguês e reivindicado por uma parcela rica e extremista da situação enquanto nas ruas encontrava-se pessoas de todas as classes sociais totalmente pacíficas e nada radicais até o advento das redes sociais e dos smartphones a capacidade de mobilização de informação era muito restrita e o PT desde o alvorecer da chegada ao poder se estruturou muito bem esse novo momento político brasileiro da comunicação por meio das redes sociais que permitiu que tantas pessoas se manifestassem fossem às ruas e agora continuem se manifestando em uma espécie de Brasil paralelo a internet ganha mais força e acaba pegando o status de mídia livre impulsionando diversas manifestações de rua que levariam a maior manifestação da história do país e uma das maiores do mundo no dia 13 de março de 2015 6 milhões de pessoas foram às ruas com uma bandeira específica impeachment da presidente Dilma Rousseff e a gente falou assim ó gente vamos fazer uma coisa vamos fazer um acampamento em frente ao congresso que é uma forma da gente ficar lá e dizer que a gente só sai quando o Eduardo Cunha recebeu o impeachment e aí a gente fez a gente montou um acampamento grande lá uma tenda enorme e eu falava assim ó aqui não tem grupo não tem nada você não precisa participar de movimento social você é um cidadão tá insatisfeito quer vir pra Brasília fica aqui acampado com a gente a justiça não vai fazer justiça a justiça é um meio de você fazer justiça quando pode tem que lutar por ela quando o presidente da câmera Eduardo Cunha que também estava envolvido em esquemas de corrupção e precisava de munição para negociar com o PT atacou o processo o cenário era desastroso para um plano de poder que já durava anos a Lava Jato já passava de 30 operações e continuava a progredir com o imenso apoio da população o ano de 2015 foi marcado por mais de 6 grandes manifestações de rua totalizando mais de 10 milhões de pessoas nas ruas o processo de impeachment estava aceito e na presidência da casa o partido encontrava um adversário de oposição quando a Lava Jato chama Lula para depor para investigação sobre o apartamento Triplex e um sítio em Atibaia que teria recebido em conluios com o esquema de corrupção do partido a instabilidade aumenta e a presidente Dilma Rousseff toma como iniciativa para blindar juridicamente o presidente nomeá-lo como ministro dessa forma apenas o STF poderia julgá-lo tirando da mira da 13ª vara de Curitiba que eram especialistas em lavagem de dinheiro e responsáveis pela operação Lava Jato Alô Alô Lula deixa eu te falar uma coisa seguinte eu estou mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só o uso em caso de necessidade que é o termo de posse tá? tá bom tá bom só isso você espera aí que ele está indo aí tá bom estou aqui fica guardando tá? tá bom tchau tchau querida foram quase 10 mil pessoas que chegaram na frente do Palácio do Planalto sem serem convocadas sem serem chamadas só porque tiveram notícia de que estava acontecendo isso e que seria dada posse ao Lula as pessoas foram chegando foram chegando foram chegando eu nunca tinha visto uma coisa igual e foi realmente a hora que eu disse não eu acho que o povo se conscientes hoje que pode fazer alguma coisa o juiz Sérgio Moro responsável pelos casos da Operação Lava Jato se ampara no processo de apoio popular e vaza os áudios que comprovariam que a nomeação de Lula para ministro era uma esquiva jurídica e estava sendo tratado dessa forma a posse é interrompida e o processo de impeachment e investigação continuam tramitando o vice-presidente eleito Michel Temer do PMDB ao ver que a situação não tem volta decide abandonar o apoio ao governo vaza uma carta endereçada para Dilma Rousseff onde demonstra sua insatisfação com o cargo da presidente a partir daqui o plano do PMDB era colocar Temer na presidência cada vez mais fraca e sozinha Dilma Rousseff e Lula continuam tentando o apelo do povo ao denunciar o processo como um golpe entretanto o Tribunal de Contas rejeitou com unanimidade as contas públicas do governo Dilma o processo de impeachment foi aceito na Câmara dos Deputados e no Senado e regulado pelo Supremo Tribunal Federal quando me perguntavam Janaína tem elementos para o impeachment eu sempre respondia sobram elementos eu acho que no contexto que nós vinhamos vivendo o país vinha vivendo o impeachment demorou demais além de ser leniente com todo o escândalo do Petrolão além de mandar o dinheiro que foi utilizado para pagar as empreiteiras além de negar para o povo e para a imprensa inclusive durante o processo eleitoral que a Petrobras estava praticamente quebrada por força de tudo isso que eles fizeram essa sangria a presidente durante todo o processo eleitoral asseverou nos palanques que as contas públicas estavam saudáveis eu lembro dos discursos ela chegou a dizer que ela garantia os números da economia como dizer um processo que foi regulado pelo Supremo ele é fruto de um golpe Supremo que foi composto em sua maioria pelo governo que até então estava no poder pela maioria indicada pelo presidente Lula e pelo presidente Dilma veja que dos oito componentes do Supremo dos onze componentes do Supremo oito vem dessas indicações dizer que esse tribunal está então comprometido com o golpe me parece demasiado é muito azar nas indicações e tudo mais não me parece portanto que isso seja ser levado a sério no contexto jurídico o cara que tem a caneta o ex-presidente todo poderoso prometeram o céu a lua e as estrelas para todo mundo estava tudo prometidinho cargo dinheiro o que quisesse para votar contra o impeachment e o impeachment foi votado esses duzentos e tantos votos nós oposicionistas arrumamos aonde na base da Dilma na base do PT porque poder da nova cidadania pressão popular aquelas milhares de pessoas lá na rua batendo tambor exigindo uma nova um novo caminho para o Brasil aquilo é mais forte e a gente tem que ter clareza de que parlamento é caixa de ressonância da sociedade não é o contrário não a gente tinha uma expectativa muito grande muito forte e o impeachment ia sair então a gente não estava ainda nada vai acontecer a expectativa já era grande e paralelamente a toda essa mobilização muitos de nós íamos para Brasília com uma certa frequência alguns toda semana alguns uma vez por mês para sentir os bastidores para bater na porta dos senadores para bater na porta dos deputados e conversar sobre a situação uma cara dura mesmo ó deputado você não me conhece eu também não te conheço e tal eu queria bater um pouco sobre a situação política e tentar sentir para que lado aquele deputado aquele senador estava indo e a gente já começava a sentir em agosto uma mudança muito favorável para o nosso lado então eu acho que agora a gente alcançou uma massa crítica de divulgação de ideias que não vai parar mais acho que a gente vai conseguir alcançar um Brasil paralelo muito interessante daqui a alguns anos a chama da nova consciência política sobreviveu a nove meses de esquivas jurídicas e manobras políticas no dia 31 de agosto de 2016 Dilma Rousseff deixava definitivamente de ser a presidente do Brasil deixando o cargo para seu vice-presidente Michel Temer a história do Brasil pela primeira vez sem a mídia e sem partidos políticos tinha você como protagonista o povo bradava o grito de liberdade ao serguer contra aqueles que imaginavam poder manipulá-lo e que durante décadas lhe roubaram a voz O plano do Foro de São Paulo tinha encontrado uma pedra no sapato na mentalidade revolucionária roubar dinheiro para o partido não é imoral desde que seja pela revolução isso explica as cenas dos políticos indo presos e idolatrados pela esquerda levantando os punhos a corrupção era levada pelo partido como uma forma de fazer a revolução o resumo é esse daqui pra frente agora é que a gente vai precisar ter uma estratégia que pouca gente ainda está pensando o Brasil tem 35 partidos políticos no poder cada um deles com seu caderno de teses sua ideologia exigir seus interesses para o futuro o que nos permitiu se despertar seria muito ingênuo achar que estamos no comando quem dita as regras do jogo o que escondem de nós hoje e o que vamos saber daqui a 15 anos quando olharmos para trás porque as notícias chegam com tanto atrase a quem cabe a denúncia do impensável e do indizível e do indizível e do indizível o que vai ser Amém. 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 Amém.